Olá meninas, então, hoje eu venho aqui fazer o vídeo mostrando a minha boneca Emília Gente, ela é um pouco velha, eu, pra adiantar o vídeo, eu liguei ela Pra ela não ficar ligando no vídeo, então, não sei se eu liguei corretamente Porque, como eu falei, ela é muito velha, um pouco velha, né, eu ganhei quando eu tinha 6 anos Então, não sei se eu liguei corretamente, vamos ver aqui A gente aperta aqui na mãozinha dela pra quem não tem Que bom que você voltou, tava com saudade Ela é assim, a pessoa fala e depois ela responde Deixa eu ver uma formiguinha correndo pelo jardim Ó, peraí Um dia, a Cuca apareceu no sítio, colocou um feitiço nas histórias e aprontou a maior confusão Apareceu um macaco ladrão de peteca, formiga gigante e até um bicho querendo rapidar narizinho Sabe como a turma do sítio saiu dessa? Você nem imagina Gente, ela fala muito, eu vou ter vontade de falar Ela fala Você tem medo da Cuca? Viu? Vai, um, dois, três e... Fala, Emília Eu gosto de pescar Emília? Fico feliz quando você fica comigo Ela fala muito, gente Ela fala muito Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar Emília? É É tão legal quando você me ensina as coisas Ah, deixa eu falar Antes eu era só uma boneca de pano Mas depois que eu tomei as pílulas salantes do doutor Caramujo Aprendi a falar Eu não vou mostrar muito Hoje eu sonhei que fui para a praia Eu vou desligar aqui porque eu não vou mostrar muito Gente, eu liguei ela para eu poder falar, né? Bom, como vocês viram, ela fala muito Como ela fala várias, várias, várias prazes Não vai dar tudo nesse vídeo Então eu liguei ela para acabar o vídeo Então foi isso Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se Se você gostou desse vídeo, dá um like Se você não gostou, não dá um like, né? Fazer o quê? Eu sei E tem gente que não gosta Porque eu filmo com o celular, então Não gravo filmando aí com câmera E eu Vou ver uma câmera Porque tem uma câmera que não filma No escuro E aqui no quarto é escuro Porque Uma lâmpada tá servindo Aí já outra pequenininha Não tá fazendo nem outra do meu avô E Ele é muito cuidadoso com aquela câmera Eu não sei se ele vai deixar Então Um dia eu passo para o meu avô Vamos ver se ele vai deixar E continua com o celular Motorola Fazer o quê? Então um beijo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau Dá um beijo E aí Tchau